Não, essa é a gente derrubou não. Esse filho, derrubou. Esse filho, derrubou. Essa aí é outra. Oi? Aqui ó. Você tirei aquele negócio, é? Aí a estupou. Aí a estupou. A gente vai lá direto. Eu falo com a mulher. Eu falo com a mulher. Mas ele também é. Os anjos também estão. Oi, oi. Eu sou filho também. Olha o senhor. A gente vai lá direto. É, o senhor também é. Os anjos também estão. Oi, oi. 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 Veja-o. Oi. Oi. Tchau, tchau. 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 Tchau.